Olá, eu sou o professor Douglas, coordenador do curso de Gestão da Produção Industrial aqui da Unisinos. O que eu vou estudar nesse curso? Aqui no curso a gente vai te preparar para o mercado de trabalho, tanto na área de manufatura quanto na área de serviços. Para isso, a gente vai estudar os sistemas de produção, os sistemas de manufatura e todas as ferramentas de apoio para tu tomares decisão. E por que eu devo fazer ele na Unisinos? Tu deves fazer o curso aqui na Unisinos porque flexibilidade, rapidez e qualidade de ensino é aqui que tu vais encontrar, com professores qualificados e com inserção no mercado de trabalho. Além disso, as empresas da região trazem seus problemas para serem solucionados pelos nossos alunos dentro das disciplinas do curso. Como funcionam as aulas? Aqui as aulas vão além da teoria. A prática é mandatória. Laboratórios qualificados, tanto da parte de gestão de operações, quanto da área de informática, simulação e logística fazem parte do teu dia a dia. Em que eu vou poder trabalhar? Tu vais poder trabalhar nas mais diferentes áreas de gestão da empresa. Manufatura, serviços e todas as áreas afim. Supervisor, coordenador de produção, logística, materiais e todas as áreas que englobam o sistema de produção de uma empresa. E como pode ser o meu dia a dia profissional? Aqui o teu dia a dia vai ser repleto de problemas para serem solucionados. Para isso, criatividade, relacionamento interpessoal e comunicação são ferramentas fundamentais. E essas competências tu vais desenvolver ao longo do nosso curso. Acho que já deu para ter uma ideia do que é o curso de gestão da produção industrial aqui da Unicinos. Ainda ficou com dúvida? Meus contatos estão aí na página do curso. Acessa lá. Espero te ver aqui na Unicinos.